salve salve amigos e pilotos ligados no canal mvbr e esportes todos muito bem-vindos estamos aqui na pista de afiancar risar novamente mx2 tentando baixar o nosso tempo aí que já tá em 1.276 falta mais um golinho aí para gente entrar aí no entre os quatro melhores do mundo né a gente está ali na quinta colocação tentando aí galera dá mais algumas voltas aqui minha volta passada acabei errando em alguns setores eu acabei passando um pouquinho por fora ali mano eu tô tentando agora passar a volta aqui para fazer uma volta clear né galera volta limpa aí é possível só tem que acertar a mão galera lembrando que o campeonato sul-americano está chegando galera xbox one vai tremer galera vai tremer o xbox one temos vários pilotos lá fortíssimos não errei a tomada não tinha passado beleza beleza 128 baixo ae boa tá calmei só tem um negócio aqui dá 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 mas aí você vai comigo vamos lá galera vamos lá tentando tirar leite de pedra aqui meus amigos uma erradinha ali sei não hein acho que vai dar hein galera 1 273 show de bola já baixamos mais um pouquinho 1 273 daqui a pouco a gente entra ali na casa de 1 e 26 hein beleza galera vamos retornar retornar retouche vamos voltar para o pit retornar é a palavra que eu queria falar e não saiu galera e boa vamos aqui 1 273 1 273 show de bola vamos ver se acho que agora a gente pegou ali o a quarta posição mundial vamos ver se a gente conseguiu isso aí vamos melhorando aí de olho no ranking da sou líder da mx1 top mundial vamos ver aqui agora na mx2 provavelmente eu peguei o quarto lugar vamos ver se a gente pegou o quarto lugar ali é isso aí o quarto lugar rodriguinho rodriguinho 1.1 1 2.1 1 2.1 1 2.2 de diferença de nós beleza 1 segundinho ali estamos a menos de 2 segundos do jarbas tá foda galera 2 segundos parece que não é nada mas coloca a gente na quarta colocação aí beleza mas subimos já para a quarta colocação do ranking global ranking mundial nessa pista no jogo mxgp 2019 beleza obrigado a todos até o próximo vídeo em busca do topo beleza valeu tamo junto agora o que se eu trago o momento amart mucho eu estou eu estou aí eu estou eu estou eu estou